No vídeo de hoje, traremos uma carta de Epicuro, denominada A Carta sobre a Felicidade, Ameneceu. Epicuro envia suas saudações, Ameneceu. Que ninguém hesite em se dedicar à filosofia enquanto jovem, nem se canse de fazê-lo depois de velho. Porque ninguém jamais é demasiado jovem ou demasiado velho para alcançar a saúde do espírito. Quem afirma que a hora de dedicar-se à filosofia ainda não chegou, ou que ela já passou, é como se dissesse que ainda não chegou ou que já passou a hora de ser feliz. Desse modo, a filosofia é útil tanto ao jovem quanto ao velho. Para quem está envelhecendo sentir-se rejuvenescer através da grata recordação das coisas que já se foram, e para o jovem poder envelhecer sem sentir medo das coisas que estão por vir. É necessário, portanto, cuidar das coisas que trazem a felicidade, já que estando esta presente, tudo temos, e sem ela, tudo fazemos para alcançar. Pratica e cultiva então aqueles ensinamentos que sempre te transmiti, na certeza de que eles constituem os elementos fundamentais para uma vida feliz. Em primeiro lugar, considerando a divindade como um ente imortal e bem-aventurado, como sugere a percepção comum de divindade, não atribuas a ela nada que seja incompatível com a sua imortalidade, nem inadequado à sua bem-aventurança. Pensa a respeito dela tudo o que for capaz de conservar de felicidade e imortalidade. Os deuses de fato existem e é evidente o conhecimento que temos deles. Já a imagem que deles faz a maioria das pessoas, esta não existe. As pessoas não costumam preservar a noção que tem dos deuses. Ímpio não é quem rejeita os deuses em que a maioria crê, mas sim quem atribuiu aos deuses os falsos juízos dessa maioria. Com efeito, os juízos do povo a respeito dos deuses não se baseiam em noções inatas, mas em opiniões falsas. Daí a crença de que eles causam os maiores malefícios ou os maus e os maiores benefícios aos bons. Emanados pela sua própria virtude, eles só aceitam a convivência com os seus semelhantes e consideram estranhos tudo o que lhes sejam diferentes deles. Acostuma-te a ideia de que a morte para nós não é nada, visto que todo bem e que todo mal residem nas sensações. E a morte é justamente a privação das sensações. A consciência clara de que a morte não significa nada para nós proporciona a fruição da vida efêmera, sem querer acrescentar-lhe tempo infinito e eliminando o desejo de imortalidade. Não existe nada de terrível na vida para quem está perfeitamente convencido de que não há nada terrível em deixar de viver. É tolo, portanto, quem diz ter medo da morte, não porque a chegada dessa lhe trará sofrimento, mas porque o aflinge a própria espera. Aquilo que não nos perturba quanto presente não deveria infringir-nos enquanto está sendo esperado. Então, mais terrível de todos os males, a morte não significa nada para nós. Justamente porque quando estamos vivos, é a morte que não está presente. Ou, ao contrário, quando a morte está presente, nós é quem não estamos vivos. A morte, portanto, não é nada nem para os vivos nem para os mortos, já que para aqueles ela não existe, ao passo que estes não estão mais aqui. E, no entanto, a maioria das pessoas ora fogem da morte como se fosse o maior dos males. Ora deseja como o descanso dos males da vida. O sábio, porém, nem desdenha viver, nem teme deixar de viver. Para ele, viver não é um fardo, e não viver não é um mal. Assim como opta pela comida mais saborosa e não pela mais abundante, do mesmo modo ele colhe os doces frutos de um tempo bem vivido, ainda que breve. Quem aconselha o jovem a viver bem e o velho a morrer bem não passa de um tolo. Não só pelo que a vida tem de agradável para ambos, mas também porque se deve ter exatamente o mesmo cuidado em honestamente viver e honestamente morrer. Mas pior ainda é aquele que diz bom seria não ter nascido. Mas uma vez nascido, transpor o mais depressa possível às portas do Hades. Se ele diz com plena convicção, por que não se vai desta vida? Pois é livre para fazê-lo. Se for esse realmente o seu desejo. Mas, se o disse por brincadeira, foi um frívolo em falar de coisas que brincadeiras não admitem. Nunca devemos nos esquecer de que o futuro não é nem totalmente nosso, nem totalmente não nosso. Para não sermos obrigado a esperá-lo como se estivesse por vir com toda a certeza. Nem o desesperarmos como se não estivesse por vir jamais. Consideramos também que, dentre os desejos, há aqueles que são naturais e os que são inúteis. Dentre os naturais, há uns que são necessários e outros apenas naturais. Dentre os necessários, há alguns que são fundamentais para a felicidade, outros para o bem-estar corporal, outros ainda para a própria vida. E o conhecimento seguro dos desejos leva a direcionar toda a escolha e toda a recusa para a saúde do corpo e para a serenidade do espírito, visto que esta é a finalidade da vida feliz. Em razão desse fim, praticamos todas as nossas ações para nos afastarmos da dor e do medo. Uma vez que tenhamos atingido esse estado, toda a tempestade da alma se aplaca. E o ser vivo, não tendo que ir em busca de algo que lhe falta, nem procurar outras coisas a não ser o bem da alma e do corpo, estará satisfeito. De fato, só sentimos necessidade do prazer quando sofremos pela sua ausência. Ao contrário, quando não sofremos, essa necessidade não se faz sentir. É por essa razão que afirmamos que o prazer é o início e o fim de uma vida feliz. Com efeito, nós identificamos como o bem primeiro e inerente ao ser humano. Em razão dele, praticamos toda a escolha e toda a recusa e a ele chegamos escolhendo todo o bem de acordo com a distinção entre o prazer e a dor. Embora o prazer seja nosso bem primeiro e inato, nem por isso escolhemos qualquer prazer. Há ocasiões em que evitamos muitos prazeres quando deles nos advêm efeitos mais das vezes desagradáveis, ao passo que consideramos muitos sofrimentos preferíveis ao prazer. Se um prazer maior advier depois de suportarmos essas dores por muito tempo. Portanto, todo prazer constitui um bem por sua própria natureza. Não obstante isso, nem todos são escolhidos. Do mesmo modo, toda a dor é um mal, mas nem todas devem ser sempre evitadas. Convém, portanto, avaliar todos os prazeres e sofrimento de acordo com os critérios dos benefícios e dos danos. Há ocasiões em que utilizamos um bem como se fosse um mal, e ao contrário, um mal como se fosse um bem. Consideramos ainda a autosuficiência um grande bem. Não que elevamos nos satisfazer com pouco, mas para nos contentarmos com esse pouco caso não tenhamos o muito. Honestamente convencidos de que desfrutar melhor a abundância, os que menos dependem dela. Tudo que é natural é fácil de conseguir, e difícil é tudo que é inútil. Os alimentos mais simples proporcionam o mesmo prazer que as iguarias mais requintadas. Desde que se remova a dor provocada pela falta. Pão e água produzem o prazer mais profundo quando ingeridos por quem deles necessitam. Habituar-se às coisas simples. Há um modo de vida não luxuoso. Portanto, não só é conveniente para a saúde, como ainda proporciona aos homens os meios para enfrentar corajosamente as adversidades da vida. Nos períodos em que conseguimos levar uma existência rica, predispõe o nosso ânimo para melhor aproveitá-la. E nos preparas para enfrentar sem temor as vivicitudes da sorte. Quando dizemos que o fim último é o prazer, não nos referimos aos prazeres da interperantes, ou aos que consistem no gozo dos sentidos. Como acreditam certas pessoas que ignoram o nosso pensamento, ou não concordam com ele, ou interpretam erroneamente. Mas o prazer é uma ausência de sofrimento físico e de perturbações da alma. Não são, pois, bebidas, nem banquetes contínuos, nem a posse de mulheres, nem o sabor dos peixes ou das outras iguarias de uma mesa farta que tomam doce de uma vida. Mas um exame cuidadoso que investiga as causas de todas as escolhas e de toda a rejeição e que remova as opiniões falsas em virtude das quais uma imensa perturbação toma conta dos espíritos. Se todas essas coisas, a prudência é o princípio e o supremo bem. Razão pela qual ela é mais preciosa do que a própria filosofia. É dela que originam todas as demais virtudes. E é ela que nos ensina que não existe vida feliz nem prudência, beleza e justiça e que não existe prudência, beleza e justiça sem felicidade. Porque as virtudes estão intimamente ligadas à felicidade e a felicidade inseparavelmente delas. Na tua opinião, será que pode existir alguém mais feliz do que o sábio que tem um juízo reverente acerca dos deuses e que se comporta de modo absolutamente indiferente perante a morte? Que bem compreende a finalidade da natureza? Que discerne que o bem supremo está nas coisas simples e fáceis de obter e que o mal supremo ou dura pouco ou só nos causa sofrimentos leves? Que nego destino apresentado por alguns como senhor de tudo, já que as coisas acontecem ou por necessidade ou por acaso ou por vontade nossa? E que a necessidade é incoercível ou acaso instável enquanto nossas vontades são livres? Razão pela qual nos acompanham a censura ou o louvor. Mas vale aceitar o mito dos deuses do que ser escravo do destino naturalista. O mito pelo menos oferece a esperança do perdão dos deuses através das homenagens que lhes prestamos, ao passo que o destino é uma necessidade inexorável. Entendo que a sorte é uma divindade como a maioria das pessoas acredita, pois um deus não faz nada por acaso. Nem algo incerto, o sábio não crê que ela proporciona aos homens nenhum bem ou nenhum mal, que sejam fundamentais para uma vida feliz, mas sim, que dela pode surgir no início de grandes bens e de grandes males. A seu ver, é preferível ser desafortunado e sábio a ser afortunado e tolo. E na prática, é como se um bom projeto não chegue a um bom termo, do que chegue a ter êxito um mau projeto. Medite, pois, todas essas coisas e muitas outras que é a elas congêneres dia e noite contigo mesmo e com teus semelhantes. E nunca mais te sentirá perturbado, quer acordado, quer dormindo, mas viverás como um deus entre os homens porque não se assemelha absolutamente ao mortal, o homem que vive entre os bens imortais. Essa foi a carta de Epicuro Ameneceu. Se inscreva no canal, acesse nosso site, conheça nosso projeto e nossas redes sociais e até a próxima.